Ha ha ha, aaa, DJ Petro É o Iggy Foquinha Sabe, hein? Três de um ezo, meu amor, copy Me manda embora, mas é lá quem sofre Me liga pra pra perguntar na onde eu tô Cê rumo no parque do robô Acelerando o bololô e vou que vou Eu tô tranquilo dessa vida de caseiro Bem resolvido, aproveita, curte o mundão, fica solteiro Maiara A cama ainda tem meu cheiro Nós dois debaixo do chuveiro Vai vigar as varna lembrança Nós dois debaixo do chuveiro A cama ainda tem meu cheiro Vai vigar só na lembrança Espera sem nada que tiver você se cansa Espera sem nada que tiver você se cansa Mais uma do DJ Petro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Três de um ezo, meu amor, copy Me manda embora, mas é lá quem sofre Me liga pra pra perguntar na onde eu tô Cê rumo no parque do robô Acelerando o bololô e vou que vou Eu tô tranquilo dessa vida de caseiro Bem resolvido, aproveita, curte o mundão, fica solteiro A cama ainda tem meu cheiro Nós dois debaixo do chuveiro Vai vigar as varna lembrança Espera sem nada que tiver você se cansa Nós dois debaixo do chuveiro A cama ainda tem meu cheiro Vai vigar as varna lembrança Espera sem nada que tiver você se cansa Espera sem nada que tiver você se cansa Mais uma do DJ Petro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí, quem foi quem sabe? Cê tá pior que o Bin Laden, hein, cachorro? Só bomba nuclear, bomba de Hiroshima Cuidado pra não explodir a comunidade Então lança Até!